Fala galera, tudo bem com vocês? Galera, eu estou aqui com o meu canal aberto, Universo Digital BR. Aqui nós colocamos vários vídeos sobre gameplay, atualmente nós estamos fazendo gameplay do Asphalt 8, do Free Fire, também do Muaway. Estamos fazendo também alguns tutoriais sobre linguagem e programação, sobre também como desenvolver jogos. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve no nosso canal, deixe seu like se você gostar também, compartilhe com seus amigos. E toda semana você vai estar recebendo um vídeo, pelo menos uns 2 a 3 vídeos, até mais um pouco, uns 4 vídeos por semana. Nós vamos estar postando aqui no canal, tá bom? Então se você ainda não é inscrito, dá uma olhadinha no nosso canal e vocês vão gostar. Eu tenho certeza que vocês vão gostar e vai estar recebendo todos os nossos vídeos que nós vamos postar no canal, tá bom? Fiquem com Deus!